Ouvindo a conversa aqui, eles estão levando tudo, ela está dando exemplo, microcomputador, com impressora, com programa, com software, é porque sem um software você sabe, não adianta comprar um microcomputador sem comprar um software, senão ele não funciona, não é assim Andréia? Perfeitamente. Mas olha, não se reprima, quando você chegar na Micronorte, a Andréia, toda a equipe de vendas vai explicar direitinho pra você o que é que se tem que comprar pra tudo estar em pleno funcionamento, não é? Perfeitamente. Começando pelo microcomputador, que você vai comprar com certeza, é um K625. K62500, com 64 de memória HD de 10 GB, monitor de 15 polegadas, multimídia, fax mode, ele sai 1229 a vista, ou 25 parcelinhas de 72,92. Viu? Facilitado em 25 parcelas pra você. Se quiser, aquele monitor, ó, tela líquida, tem também pra você, tem a mesa colorida, tem outras configurações, tem aquele P&J 13 também, monitor de 15 polegadas. Monitor de 15 polegadas é com 128 de memória HD de 20 GB, multimídia, fax mode, ele sai 1799 a vista, ou 25 prestações de 106,34. Andréia, esses preços são da máquina, do hardware? São do computador, exatamente. Se você quiser comprar o Windows, a Micronorte tem pra vender pra você, tem a mesa, olha, uma mais gracinha que a outra, pra você colocar seu microcomputador, sua impressora. Olha, faça o seguinte, venha pra Micronorte, já aproveita e já compre tudo. O software, o hardware, a impressora, a mesa, tudo que você tem direito que vocês facilitam, né, Andréia? Você quer dizer até 25 parcelas. De segunda a sexta-feira? Das 9h às 18h30. Sábado? Das 9h às 17h. Na Avenida Cruzeiro do Sul? 2811 Santana. Telefone? 6959-6661. Pronto, entrega Micronorte, obrigada. De nada.